E aí pessoal que acompanha o canal Faça Você Mesmo Aqui nesse vídeo a gente vai ensinar vocês a instalar e montar uma torneira com filtro de bancada Porque aqui ela entra na pedra da sua pia A gente já tem um vídeo aí ensinando a instalar uma torneira com filtro Daquelas que é na parede, que a saída de água é na parede Já tem vídeo aí no canal mostrando isso Então vou deixar o card aqui para você ver caso seja o seu caso uma torneira com filtro na parede Nesse vídeo aqui a gente comprou essa torneira modelo gourmet Tem aqui a etiquetazinha dela aqui ó Com o código dela Deixa eu dar um foco aqui para vocês poderem ver melhor Tá vendo? É o modelo ARL12676 É o modelo da torneira aí que a gente comprou Então a gente vai ensinar vocês a montar e fazer a instalação Então para a gente começar pessoal a fazer a instalação dessa torneira A gente tem que primeiro colocar a base da torneira Então a gente retira aqui a porta de fixação Isso aqui a gente deixa porque é o acabamento, tá vendo? E é uma borracha de vedação para a água não passar, a água de cima da pia não passar pela base da torneira E agora a gente coloca aqui ó, fita veda rosca Tá vendo? A gente vai colocar aqui uma fita veda rosca Então vou colocar aqui e já volto para mostrar para vocês Com a fita veda rosca aplicada somente na ponta Não precisa colocar a fita na rosca completa Porque depois a gente vai ligar o rabicho e o rabicho ele pega somente aqui na ponta Não precisa passar a fita na rosca completa Então a gente simplesmente coloca aqui ó Ela no lugar dela Deixa eu ver se tá pegando na imagem ó E coloca aqui na posição Tanto faz o lado, você pode botar Deixa eu tirar a câmera aqui para mostrar para vocês Você pode colocar tanto nessa posição Ou na posição ao contrário Isso é questão de gosto Que aqui vai entrar o filtro depois Então aqui no nosso caso a gente vai deixar desse lado E agora a gente vai pegar aqui ó A porca de vedação Vai vir aqui por baixo Cadê ela? E vai rosquear aqui na torneira Nossa, tá escondida ó Tá vendo aqui ó Então eu vou rosquear ela aqui Tá? Simplesmente rosquear Vai ficar meio ruim de filmar Eu vou prender e mostro para vocês Já está fixo ó E aqui por baixo para vocês poderem ver como é que ficou Eu coloquei uma luz ó Tá vendo aqui ó No meio da tela aí ó Tá um pouco desfocado Pronto, deixa eu chegar perto ó Pronto, aí pegou o foco, tá vendo? E por que que eu coloquei a fita vedar rosca antes? Porque do lado de fora eu tenho um espaço melhor Aqui embaixo é apertado para trabalhar para fazer isso Então eu já coloco antes a fita vedar rosca, tá bom? Então agora vamos prosseguir na montagem aqui e na instalação Então como é que a gente vai fazer agora? Vamos colocar o filtro no lugar, certo? Para colocar o filtro no lugar Deixa eu pendurar a câmera no tripé Para ficar melhor de vocês poderem ver A gente retira ó Pronto, aqui ó Vamos mudar aqui de posição Vamos dar um zoom aqui A gente retira essa parte de cima aqui ó Que é só encaixada A torneira já vem com um filtro pré-instalado dentro Tá pessoal? Quando precisar fazer a substituição desse filtro Dessa torneira Eu vou deixar o card aparecendo aqui para você assistir Se o card já estiver aí É porque eu já troquei Se não tiver o card ainda É porque eu não troquei Então a gente simplesmente desencaixa a parte de cima Ele tem uma borrachinha aqui de vedação E a gente rosqueia A parte de baixo do filtro Aqui na torneira No lugar dela Tem um anel de vedação aqui A gente rosqueia aqui ó Bem fácil, não tem mistério Aperto manual, tá pessoal? Não precisa apertar para tirar sangue Aperto manual Certo? Aí a gente vem com a torneirinha Propriamente dita Coloca em cima Tá feita a parte do filtro Aqui a torneirinha Ela gira para lá e para cá Tá encaixada aqui a torneira do filtro E agora a gente vai colocar A parte da bica, né? Tô propriamente dita Ela tem essa peça aqui com dois anéis de vedação Que vão se encaixar aqui dentro Tá? Isso aqui ó É uma porca de aperto O que a gente faz? A gente pega um pouquinho de detergente Coloca aqui nessa borrachinha Para ela Fiquei com o detergente bem na frente, né? Para ela escorregar melhor ali Na hora de entrar E na hora de fazer o assentamento Então a gente pega aqui ó Encaixa aqui Pronto, tá vendo como é que encaixou fácil? E aqui a gente ó Isso aqui é uma porquinha De acabamento E de vedação E aqui a gente rosqueia Não sei se vocês vão conseguir perceber Que eu tô rosqueando aqui ó Rosqueia E aqui a gente coloca um paninho Segura com um alicate Para poder dar um aperto Um alicate desse tipo aqui ó Alicate de encanador Se você não tiver pode ser com alicate comum Mas o ideal é que esse alicate aqui Ele tenha uma pega melhor Então eu vou apertar aqui Pegar um pedacinho de pano Para colocar aqui ó Em volta E só dar um pequeno aperto Não precisa apertar demais Entendeu pessoal? O pano é para a gente não marcar A peça Dá um aperto Até porque Pelo fato dele ser liso Senão depois com o tempo Você não consegue tirar Pronto, tá aqui a nossa torneira Ela tem aqui na Na parte de cima dela Aqui um Um botão Que você pode sair jato Pode sair chuveirinho É a torneira modelo gourmet E você pode girar ela Para lá e para cá É bonita demais essa torneira né? Foi a dona patroa Que escolheu essa torneira aqui para casa E agora a gente vai fazer a ligação Do rabicho Lá embaixo O rabicho ele acompanha aqui ó Essa pecinha aqui do meio Que é o nipple Nipple Que o pessoal chama O nipple A gente vai passar a veda da rosca Também nos dois lados Para poder fazer a instalação lá embaixo E mostrar para vocês Pessoal Nessa parte da instalação Como aqui a gente está colocando tudo novo né? Porque foi feita uma reforma A gente vai colocar o rabicho Né? Então a gente estava com o ponto de água aqui fechado A gente tirou o tampão Na hora de fazer isso Você tem que fechar O circuito de água daqui né? Mas de qualquer maneira Vaza a água Que a água aqui está no cano Então a gente vai colocar o nips Está vendo? A gente vai colocar o nips Que a gente já passou A fita veda da rosca Então a gente vai colocar ele aqui Vai apertar com o alicate Tá? Aquele mesmo alicate Que eu mostrei para vocês antes Daqui eu só estou colocando manualmente Para demonstrar E vai colocar aqui ó Vai rosquear aqui Um dos lados Do nosso rabicho Então a gente vai rosquear o rabicho aqui ó Desse jeito aqui assim Tá vendo? Vai rosquear ele aqui Tá? E a outra ponta do rabicho A gente vai rosquear na torneira lá em cima Se caso você estiver trocando só a torneira Já estiver com a instalação toda pronta Você não vai mexer aqui na parede Você vai mexer só lá embaixo da torneira Colocar o rabicho na torneira Que você vai ter desrosqueado antes E de qualquer maneira Com a água fechada também Então vou rosquear aqui Para o vídeo não alongar demais Já está ficando grande E mostrar para vocês E aqui está Finalizada a instalação Da nossa torneira Gourmet Com filtro De bancada A parte de cima Vocês já viram Aqui A parte de baixo Conforme eu acabei de explicar O rabicho Na saída de água Ligado no nips E Conectado lá em cima Deixa eu iluminar um pouco lá Na nossa Torneira Está vendo Aperto manual Sobre a quantidade de fita Veda rosca A fita veda rosca São 12 voltas Ela tem sentido Para você colocar Para você enrolar Na tubulação Eu vou Já marquei aí Já apareceu o card Do vídeo Da instalação da torneira Na parede Onde a gente mostra mais detalhes De como colocar a fita Veda rosca Esse vídeo vai parando Por aqui Agora a gente abre a água Testa Vê se não tem vazamento E está finalizado o serviço Então continuando O vídeo vai parando por aqui Peço a você que se gostou Se assistiu Chegou até aqui Dê um like Dê um joinha Siga nossas redes sociais Nosso Instagram Está aqui O link aqui embaixo Né Vou deixar aqui do lado Duas dicas de vídeo Do canal para vocês Um vídeo de Manutenção Um vídeo aqui Da nossa obra E é isso daí Aguardo vocês No próximo vídeo Do canal Faça você mesmo Tchau 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 Tchau